Dei telespectadores, bispo de Ocese Balcau, Dom Basílio do Nascimento. Dei telespectadores, embaixador designado Timor-Leste. Dei telespectadores, amoste desculpa, tamba foi lanço técnico. E da continuo a informação. Governo alerta a bela e carro do partido político e a processo de verificação de dados veteranos. Governo, Lirúcio, ministro, assuntos combatentes, libertação nacional. Júlio Sarmento da Costa Metamali, observa direta, serviço, verificação de dados veteranos e município Manufarri. E a intervenção, ministro Metamali alerta. La bela e lo de partido político, tama e a processo resiste a veteranos. Maibé precisa garante independente no imparcialidade e anemia processo tomado. Veterano Francisco da Costa Bira confirma. Verificação dados veteranos e município Manufarri, la firirba cor partido político. Entretanto, lista veteranos nebarrecolha e atinam rirum-gruacia e a território nacional. Nota da unha, halorrela verificação, hamutuk rirum atuci da Ressin. Além de ne, e a parte selo, governo, halorona, cancelamento, pagamento, ba veterano, rirum-gruá, ualunulú Ressin, ualú, tama desconfia, falsifica documentos. João Guterres, Ivónio de Oliveira, bar RTTL.